Eis a fé que acusou Anderson Molejo de estupro, quer parte de bens e família está em pé de guerra, entenda. MC Mai diz que vai provar na justiça a união estável com o cantor. Vivi com ele mais de três anos. Quatro meses após a morte de Anderson Leonardo do Molejo, uma disputa pela herança do cantor acontece na justiça e chegou às redes sociais. A viúva do cantor, Paula Cardoso, acusa familiares, sobretudo o enteado Leozinho Braddock, de vandalizar a casa em que mora com a filha, no Anil, na Zona Oeste do Rio. E não é só entre os herdeiros legais que a pendenga existe. MC Mai Que teria vivido um relacionamento com Anderson Leonardo por mais de três anos. Quer ter a união estável com o cantor reconhecida para ter também parte do patrimônio que ele deixou. Estou entrando com a ação. Agora vou correr atrás dos meus direitos. Sei que aquele anjo que está lá no céu, que se chama Anderson Leonardo, vai estar comigo e vou levar o nome dele adiante. Diz a fanqueira trans, que chegou a acusar o vocalista do molejo de estupro em 2021. Isso não tem nada a ver. A viúva do Anderson sou eu. Agora a ex. A outra namorada dele, Ana Paula, quer pagar uma de viúva. Diz. A TV e os prêmios sumiram. Na última semana, Paula, mãe de Alice, de quatro anos, fruto do casamento com o pagodeiro, mostrou o que supostamente seria uma ação do filho do cantor em sua casa. Ele teria retirado do local em que a madrasta vive junto da filha pertences do pai, como quadros, troféus, prêmios, roupas, utensílios de cozinha e até a TV da garotinha. Simplesmente encostou um caminhão aqui e levou tudo. Deixou a casa um lixo. Os quadros do Anderson que ficavam aqui. Quem frequentava aqui sabe que essa parede era uma honra para ele. Como a pessoa tem zelo pelas coisas do pai. Eu quero as coisas da minha filha. Disse Paula num vídeo postado em seu perfil no Instagram. Filhos se defende. Leozinho Braddock. Filho de Anderson Leonardo E., segundo Paula. O principal suspeito de saquear a casa do cantor. Se defendeu das acusações ao lado do avô e pai do pagodeiro. Informando que a justiça vai cuidar do caso. Seguimos em paz. E o nosso legado segue independentemente de qualquer covardia. Humildemente. Estou aqui com o pai do Anderson Leonardo, meu avô. Anderson Anderson era pai de quatro filhos. Além de Leozinho e Alice. Existem Alessa e Rafael Molegim, que é o inventariante do pai. O cantor não deixou pronto um testamento. O quê? Acreditam pessoas ligadas a ele? Facilitaria muitas coisas agora. Entre os bens deixados por Anderson, estão mais de cem composições. Inclusive gravadas por outros artistas. Que rendem direitos autorais. Alguns imóveis na Zona Oeste. E um estúdio de gravação. Ela começou como telemoça em um concurso de beleza. E logo estava participando de várias atrações da emissora.